A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Torcida também da Chaves, torcida também da Chaves, torcida também da Chaves, torcida virou bastante. Isso aí pessoal. Muito bem pessoal. Muito bem, muito bem. Galera, ao opinar dos halos de 10 minutos, dos 10 halos de 2 minutos, os juízes decidiram vitória, dimitida, por quadro azul. Tchau.